RD do H é o nome do Menozinho, né? Menozinho que tá barulhando os quatro cantos da favelinha, tá ligado? DJ RD do H Acima da média da putaria Ó É tropa, 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 é tropa Água aqui, água aqui Cupeta um de 30 Cupeta um de 30 Cupeta um de 30 Não é só dia de baile que nós brota pesadão Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a glock da minha cintura Vai descendo com a xerequinha Vai descendo com a xerequinha Vai descendo com a xerequinha Deslizando na pica Deslizando na pica Vem xerecante Vem xerecante Vem xerecante Vem xerecante Vem xerecante Vem xerrando na pistola Na pica do sapicante Vem xerecante Vem xerecante Vem xerecante Vem xerecante Vem xerecante Vem xerrando na pistola Na pica do sapicante Vai descendo com a xerequinha 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 Essa não é só dia de bairro que não é bota pesada Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Passe de rupo a glock da minha cintura Passe de rupo a glock da minha cintura Passe de rupo a glock da minha cintura É tropa, 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 é tropa Água aqui, água aqui, com o pé tom de tinta, com o pé tom de tinta, com o pé tom de tinta Tinta, 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 tinta Tu fala mano, eu tocava pau né mano? O cara que mais história música na internet né Tinta, 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 t Obrigado.